Olá Youtube, vocês tem um, dois ou talvez nenhum amigo, então você provavelmente é uma pessoa muito inteligente, talvez um gênio, ou um cara muito chato, tá? Acontece que, segundo uma pesquisa, a maior parte da população tem o QI aí das pessoas mais normais, né? Como o do Lula, tá? Eu tô brincando, é uma pessoa muito retardada, mas as pessoas mais normais, elas tendem a ser mais felizes com mais amigos, então quantos mais amigos a pessoa vai conhecendo, fazendo, mais feliz essa pessoa vai sendo, tá? Já, essa pesquisa, né, que estudou o QI de várias pessoas e o grau de felicidade delas, demonstrou bizarramente que pessoas inteligentes, elas são mais felizes quando estão sozinhas, né? E ainda mostrou que o máximo, né, da inteligência, né, do grupo máximo ali de pessoas inteligentes, na verdade elas ficam infelizes quando estão na presença de outras pessoas, tá? Por que isso acontece, né? Uma pessoa com o QI mais baixo, tá? Uma pessoa normal, tá certo? Ela simplesmente procura amizades por ou felicidade ou apoio emocional, tá certo? Ou porque realmente gosta de estar em lugares cheios de pessoas e conhecer pessoas novas, tá? Ou às vezes até por objetivos não tão importantes, né, como atenção, como popularidade. Já pessoas inteligentes veem essas quesitas como popularidade, atenção, né, inúteis, elas normalmente veem os sintomas, né, eu digo sintomas, mas os traços humanos, digamos assim, da nossa evolução, de precisar de apoio emocional, tá? Tudo isso como utilidades que não fazem muito sentido para a maior parte da população, só que isso é o que eles pensam, né, só que a maior parte da população, né, que vive na sociedade, né, realmente precisa de um apoio emocional, de pessoas, de amigos e tudo mais. Então, isso mostra também, tá? E lugares lotados, tá? Pessoas inteligentes vão ficar cada vez mais infelizes, tá? E isso, num geral, deixa a população inteira infeliz, tá? Porque acaba sendo tanta gente que você não tem como conhecer outras pessoas. Então, tanto a pessoa inteligente vai ficar infeliz, porque ela tá lotada de pessoas ao redor, gente, música, barulho, de todo tipo de poluição, né, e as pessoas que realmente querem procurar uma amizade, querem conhecer pessoas, tá? Elas não conseguem ter esse contato, as pessoas passam na rua, nem falam um bom dia, imagina aqui em São Paulo, você vê o metrô, as pessoas parecem gado andando, ninguém vai falar um oi pra você, isso é óbvio, né? E, assim, enquanto em lugares mais isolados, né, em pequenos filarejos, você tem tanto aquela pessoa mais inteligente que gosta de ficar num lugar isolado, ela já tá num lugar isolado, quanto as pessoas que moram ali, né, em cidades pequenas, tendem a se conhecer mais, a trocar ideia, né, com as pessoas da rua, conhecer basicamente todos os lugares sociáveis da cidade, e ir lá ficarem, né, então, é muito comum, quanto menor o lugar, mais as pessoas vão ficando felizes e quanto maior a cidade, mais infelizes as pessoas são. E a gente vê esse traço, né, das pessoas inteligentes e, ao mesmo tempo, solitárias e assim, são felizes, né, por diversas pessoas durante a história, né, os casos mais notáveis é o caso do Newton, né, que você pode falar, algumas coisas ele errou, como eu mostro no vídeo 37, 41, da série Rede Plana, tá? E assim, não sou eu que falei o que ele errou, foi o Einstein, tá certo? O Newton, então, assim, fora isso, ele acertou em algumas coisas, né, ele foi um dos caras mais inteligentes da história da humanidade, por mais que ele tenha sido um cara estranho, um cultista, como dizem, que eu não acredito, né, porque se tivesse uma loja maçônica, realmente, se o Newton tivesse feito parte, pensa, um cara que morreu bem, né, uma pessoa que não gosta de fazer amigos, né, uma pessoa que não gosta de pessoas, basicamente, por que merda ela faria parte de um culto, né, e iria toda semana num lugar e ninguém registraria isso, tá? Então, assim, como eles adoram mentir sobre quem fez parte da mansonaria, eu não creio que Newton realmente tenha sido parte de qualquer seita que seja, tá? Agora, outra pessoa ainda mais notável, Tesla, outro cara que morreu virgem, né, então pensando em um cara totalmente insociável, quanto mais gênio o cara é mais anti-sociável, o pessoal vai ficando, tá? As pessoas não compreendem Tesla até hoje, tá? Não à toa. Então, essas pessoas, elas não têm muito como se relacionar com outros humanos, né, porque eles raramente encontram inteligência, né, a inteligência é uma das características mais raras da humanidade, né, E pessoas inteligentes e felizes é mais raro ainda, né, foi uma frase dita por alguém que eu não me recordo agora. Enquanto você não for muito inteligente, você consegue encontrar mais pessoas que compartilhem o mesmo tipo de visão do mundo que você, entendem os mesmos problemas, não entendem de problema algumas vezes, né, e ah, vamos ver futebol, vamos ver futebol. E é isso, as pessoas são felizes assim, de maneiras que outras pessoas inteligentes não compreenderiam, tá? Então, esse é o vídeo tentando explicar pra vocês por que pessoas inteligentes tendem a ter pouquíssimos amigos, então, se você for um cara com muitos amigos, ou se você for um cara com poucos amigos, também não quer dizer nada, tá? A gente, por você mesmo, tá certo? Ou faça um teste de QI, né, por via das dúvidas. Se inscrevam, compartilhem, até a próxima. Tchau, tchau.